Prontos a picar no almoço É, fez nem muito, é só um bocadinho É um bocadinho É, fez nem muito, é só 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 um bocadinho É, fez nem muito É, fez nem muito, é só um bocadinho É, fez nem muito, é só um bocadinho É, fez nem muito É, fez nem muito, é só um bocadinho É, fez nem muito É, fez nem muito É, fez nem muito